Semeando no Espírito, 60 dias de oração na linguagem celestial, 3 vezes por dia, 10 minutos de oração. Sua vida vai ser cheia do Espírito Santo. Livre-n-e-de-stove-le-men. Ai-de-ne-de-n-so, e-lob-a-me-de-sou. Mai-de-ne-de-n-scar-ma-n-s-e-l. Who will ever, ever be, ever ve, ever really? Es died, that even stole. E'on ma, shy, then gone. Eu não sei se pode. A CIDADE NO BRASIL 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 They'll lead the road and start Mine's high And many needs to go